Olá, Eliel, eu sou o professor Emerson Silva, estou passando aqui para falar com você sobre um tema muito importante, que são as fake news. Mas o que são as fake news? São notícias falsas que contêm inverdades com uma finalidade de prejudicar ou difamar alguém. As fake news são espalhadas principalmente nas redes sociais e instrumentalizadas no WhatsApp com a finalidade de prejudicar ou difamar alguém, esse instrumento sendo muito utilizado pelos partidos políticos com a finalidade de se elegerem. Aí fica a seguinte pergunta, mas como as fake news podem influenciar na sua decisão? Geralmente essas informações vêm de forma tão convincente que você, eleitor, não para para analisar e já vai compartilhando a informação. Mas como você pode saber se está lendo uma fake news? Então, antes de compartilhar as informações, verifique a fonte, verifique se tem veracidade para que você não esteja compartilhando uma fake news prejudicando alguém. Quer saber mais sobre o assunto fake news? Se interessou sobre o tema? Então entra lá no site do Curso Cabaritando e compartilha. Fake news é crime. 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 O que é isso?